Paz e Deus, abençoadas, só eu aqui de horta, como vocês estão, espero que todos estejam bem, nós aqui desse lado aqui também, que a graça de Deus, mostrar aqui pra vocês a horta, eu tô aqui, né, atendendo os clientes, já vendi, hoje eu vendi alface, alface crespa, o que mais? E almeirão e cebolinha, vieram chamar eu lá, apertaram a campainha, deixa eu mostrar aqui então pra vocês, olha, a muda de renda portuguesa pegou, a peperomia pegou, olha o meu cacto, como tá bonito, o cacto, olha, tá tudo pegado, ó, tudo deu certo, ó, é isso, gente, aí como eu tava falando aqui pra vocês, então, ó, daqui a pouco eu vou fazer um tour com vocês aqui, olha, tá o sol, mas tá um sol ardido, olha, minha 11 horas ali no vasinho, abriu, né, daqui a pouco eu já vou andar a horta inteira pra vocês verem como que tá, a minha couve, ela deu um pouquinho, ela deu uma mirradinha, por causa que muita chuva, né, e a abóbora também tá tomando tudo a conta dela, ai, gente, não sei o que que eu faço, vou dar uma dica pra mim, se eu tiro a abóbora, se eu deixo, pede a abóbora, porque ela é rasteira, só que ela é espaçosa, né, ela pede a todo espaço, bom, vou deixar até ver onde ela vai, né, pra ver se a gente consegue domar elas, se não conseguir, vamos ter que tirar, ai, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, olha como que tá o meu morango, olha que lindo, ó, cadê, cadê, já tem fruto, ó, tem esse aqui, ele pendurado, ele se desenvolve melhor, deixa aqui, olha, cadê, 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 comércio, não, cadê, eualo aqui, não, cadê, não, cadê,�i, não, cadê, não, cadê, nem comprou, e comprou, o pai comprou, o Gabriel comprou pra você, não, não é pra tirar ainda, tá verde, é, tá verde, ah, aí tem mais flores, olha o poró também, e tá muito sol, não molhei, amor, que eu acerta много cedo, que eu não fui caminhar, porque quando eu caminho, aí eu já molho, deixa tudo molhado, né, porque o sol vai ficar forte, Mas hoje não deu pra me molhar. Ó, tomateiro. Tem tomate maduro. Tirar esse aqui. É mais um tour. Um vídeo curto. Pra você estar vendo aqui como que tá a horta. Os novos inscritos. Aqui eu tenho uma horta orgânica aqui no meu bairro. Tá? Deus preparou esse terreno pra gente. Esse pronta praticamente um pouquinho de tudo. Olha. Eu sempre gosto de estar mostrando a maçã pra vocês. Porque eu fiz uma técnica de cortar. Eu cortei dois palmos pra baixo. E ela deu certo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Maçãzinha, né? Como tá desenvolvendo. Nós teremos maçã. Esse mamão aqui também. Banana. Tem mais muda de banana. Tem mais muda de banana. Tem essa graviola aqui. Vai ficar um pé enorme. Mas não tem problema. Essa maçã aqui. Daqui a pouco eu já vou fazer também a... Tirar a técnica. Cortar dois palmos, ó. Pra desenvolver melhor. Pé de pera. Meu capim cidrão. Cidrão não, né? Capim. Santa. Ei! Rebeca! Olha, quer sair na rua. Rebeca! Essas 11 horas estão abrindo. Olha como tá bonita. Eu vou comprar mais essa aqui, ó. Cenoura. Olha, essa aqui é de semente. Por isso que ela tá demorando. Ai, linda, né? A abóbora também, ó. Com uns plantas rápidas, né? É a época da abóbora, viu, gente? Pronto aí. A abóbora aqui, a água. É. É a época dessas coisas, velho. Tá linda a abóbora, né? Aqui é o final dela. Vou deixar ela andando. A dela que já ia. Porque ele não tem espaço. Tá? Preciso molhar esse aqui. Ele gosta de água. Até sair no frio, ó. Agrião. Vou molhar ele. Vem de almeirão. O almeirão tá indo bem. Sai bastante almeirão. Alface, couve. Esse manjericão, a favaca. Sai bastante o quinoa aqui. Vou mostrar aqui as minhas plantinhas do vaso. Olha que linda. Tem essa aqui. Ó. 11 horas. E é isso aí. Deus abençoe. Vocês não vão me ver. Mas tá o vídeo aí pra vocês. Um vídeo curto. Mais pra mostrar aqui pra vocês como que tá a horta. Ó. É pra isso mesmo. Vou mostrar pra andar a roda. Deixa eu ver se eu consigo ir lá fora mostrar a rosa pra vocês. Como que ela tá linda a roseira. Aqui é onde é a minha horta. Eu saio aqui, ó. Vim aqui pra cima. E aqui do lado, tá? Olha isso. Que linda que tá. Cheio de botão, gente. Ela tava quase morrendo aí. Arrepentei aqui. Deu certo. Maravilhosa. Fiquem com essa paisagem maravilhosa de vocês. Bençoadas. Que Deus abençoe os nossos inscritos. Sejam bem-vindos. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Que Deus venha abençoar sua vida também. Deus abençoe. Paz, Deus. Caiu.